Como evitar pedras na vesícula biliar? O fígado e a vesícula se regeneram durante a madrugada, por isso é melhor jantar em pequenas quantidades, ou então fazê-lo mais cedo para não sobrecarregá-los de trabalho. As pedras na vesícula biliar são depósitos duros, e similares a cristais de rocha, que são formados dentro do órgão devido a um excesso de gordura relacionado aos níveis de colesterol, A parte da população que mais sofre com as pedras são as mulheres com mais de 40 anos, loiras, com sobrepeso e mães de vários filhos. Aqui apresentaremos alimentos e suplementos que ajudam a melhorar o funcionamento da vesícula e a reduzir os cálculos bilhares, principalmente se fatores genéticos estiverem envolvidos. Alimentos prejudiciais Para cuidar do fígado e da vesícula, é imprescindível evitar os seguintes alimentos. Álcool, frituras, carne vermelha, alimentos pré-cozidos, lácteos, açúcar branco, margarina, adoçantes artificiais. Além de não consumi-los diariamente, é muito importante que saibamos que o fígado e a vesícula se regeneram durante a noite, é, por isso, é melhor jantarmos pouco, ou cedo, para que não tenhamos, que digerir o alimento durante a noite. Além disso, repassamos alguns alimentos e suplementos que serão muito benéficos. Levedura vermelha do arroz Para evitar as pedras na vesícula biliar A levedura vermelha do arroz provém da cultura oriental e tem importantes benefícios, como reduzir os triglicerídeos e o colesterol ruim e aumentar o bom colesterol. Visto que os cálculos na vesícula estão muito relacionados ao colesterol, é recomendado tomar durante um tempo esta levedura. Este suplemento pode ser encontrado na forma de comprimidos, em pó ou em extrato. Rabanete negro Para evitar as pedras na vesícula biliar O rabanete negro, uma variedade de destaque entre os diferentes tipos de rabanete, é uma planta selvagem, de origem desconhecida, com numerosas propriedades medicinais, principalmente para o estômago e para o fígado. Contém fibras, aminoácidos, vitaminas do grupo B, vitaminas C e minerais. Entre seus componentes se destacam os glucosinolatos que têm importantes propriedades na elevação da produção de bile e facilitação do esvaziamento da vesícula biliar. É muito recomendado consumir o rabanete negro quando o fígado estiver congestionado ou quando se estiver sofrendo com má digestão ou outros problemas digestivos. Você pode comê-lo também após refeições pesadas e excessivas para ajudar a limpar o organismo. A parte empregada em seu uso tradicional é a raiz, muito usada na cozinha, em saladas, como complemento e para decorar alguns pratos. chelidônia maior para evitar as pedras na vesícula biliar. Usada pela primeira vez próxima ao Mediterrâneo, a chelidônia maior, chelidônia 1 majus, é principalmente de origem europeia, mas também pode ser encontrada em algumas partes da Ásia. A chelidônia aumenta a formação de bile, evita a formação de cálculos biliares na vesícula e nos dutos biliares. Pode ser tomada em forma de infusão ou extrato, segundo a dose indicada. Vitamina C para evitar as pedras na vesícula biliar. A vitamina C é um suplemento muito benéfico para manter ativo o sistema imune e, neste caso, ajuda a impedir a cristalização de cálculos na vesícula. Tome na forma de comprimidos. Divididos ao longo do dia em várias doses, ou consuma diariamente alimentos que contenham vitamina C em quantidade abundante. Enemas de café para evitar as pedras na vesícula biliar. Este é um remédio antigo que muitas pessoas praticam. Consiste em fazer lavagens com café ecológico tostado e em pó. Ferva um litro de água com 3 colheradas de sopa com 3 colheradas de sopa de café, 5 minutos em fogo alto e 15 minutos em fogo baixo. Filtre até não restar nenhuma borra de café. Quando estiver morno, use meio litro para as lavagens. Tente aguentar 10 ou 15 minutos. Este remédio é muito potente e pode ajudar inclusive pessoas que retiraram a vesícula. Limão e azeite de oliva para evitar pedras na vesícula biliar. Existe um remédio simples que ajudará a limpar e tonificar a vesícula. Tome uma colherada de suco de limão natural e uma colherada de azeite de oliva de primeira pressão, a frio, a cada manhã, em jejum. Depois espere meia hora, beba um ou dois copos de água e tome o café da manhã. Este procedimento também ajudará especialmente pessoas que sofrem com a prisão de ventre.